Entrando no currículo do professor Zayate, é algo que você tem que peneirar, peneirar, porque tem diversas atividades. Então, eu vou tentar fazer um resumo dos principais pontos que poderia ali mostrar de uma maneira muito tranquila todas as habilidades e competências do professor Marcelo. Bom, o Marcelo possui graduação e mestrado em Engenharia Química pela Federal de São Carlos. Ele fez doutorado em Engenharia Hidráulica e Saneamento pela USP de São Carlos. Atualmente, é livre docente também na parte de tratamento biológico. Atualmente, ele é professor titular do Departamento de Hidráulica e Saneamento da Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, da Universidade de São Paulo. Foi membro da Coordenação Diária de Engenharia na FAPESP dos anos de 2011 a 2019. De 2013 a 2016, foi membro do Comitê de Assessoreamento de Engenharia e Ciências Ambientais do CNPq. É professor do curso de graduação em Engenharia Ambiental da Escola de Engenharia de São Carlos, na USP, e coordenador e orientador permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Engenharia Ambiental na linha de pesquisa em Biotecnologia Ambiental. As pesquisas que desenvolvem estão nas áreas de tratamento biológico de águas residuárias, atuando principalmente nos seguintes temas. Desenvolvimento de bioreatores anaeróbicos e aplicação do conceito de biorefinaria a estações de tratamento biológico e águas residuárias. não preciso dizer dos diversos artigos que publicam, toda a produtividade do professor Marcelo. Então, agradeço a sua disponibilidade, professor, e passo a palavra para você. Muito obrigado. Bom, Marcos, eu que agradeço o convite. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Você não falou o principal do currículo, foi agregado da República Casona, vizinha da Mausoléu. Fomos vizinhos de República. Isso é o mais importante. Isso já quebra qualquer gelo, né, Marcelo? Isso aí já acabou com tudo, né, cara? É isso, cara. Era caásio fiscal, né, na briga ali. Eu era minoria, mas tudo bem. Mas eu agradeço muito, Marcos, um grande prazer estar aqui, muito bom ser convidado para falar um pouco sobre nossa linha, nossa pesquisa, para um público tão diverso, né, de um programa que tem aí linhas amplas. Inclusive, eu preparei uma apresentação mais ampla, né, até para que todos possam acompanhar, não muito técnica, né, senão fica muito de uma área só e acabam nos acompanhando, porque são daquela área, os que não estão familiarizados, não acompanham. Então, fiz uma apresentação mais ampla para apresentar esse conceito aí de biorrefinaria. eu vou compartilhar a minha tela aqui. Deixa eu ver se está certo aqui. Vamos lá. Bom, é isso. Vocês estão vendo? Sim. E está em modo de apresentação ou não? Olha aí, agora... Ok, agora, Marcelo. Está, está legal? Está ótimo. Está ótimo. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Deixa eu ver só. Bom, está mudando para vocês? Não, não. Não, aconteceu isso outro dia, numa apresentação. Eu estava apresentando e não mudava. Não está mudando. Ainda não. Não, ainda não. O que eu faço para mudar aqui? Aconteceu comigo esses dias. Eu apresentando, o pessoal falou, só que nós não estamos conseguindo, nós estamos vendo que está mudando. E esse é um problema. Você pôs no modo... No modo tela cheia? É, deixa eu ver isso aqui. Ainda bem que eu perguntei antes, porque eu já estava na quarta slide e o pessoal estava vendo o primeiro ainda. É que o tela cheia, Marcos, não aparece para mim a minha tela. Eu só consigo na janela. Deixa eu ver se eu fecho e abro de novo. É alguma configuração, eu tenho a impressão que é alguma configuração do meu computador, porque já aconteceu mais de uma vez nas apresentações. se você quiser que eu me passar o arquivo por e-mail e eu ir apresentando, se você não conseguir também, tudo certo. Deixa eu tentar mais uma vez aqui. Eu fechei e abri de novo. É, no tela cheia, eu imagino que eu... Eu estou apresentando... Aí vai, agora acho que vai. Vamos ver. E agora? Agora apareceu uma coisa nova. Agora foi. Agora vê, só coloca... Talvez fechasse... Aí, agora está mudando. Está perfeito. Está mudando. Agora está mudando. Ela abriu duas telas. Ela abre... Marcelo. Marcelo, está aparecendo a próxima apresentação. Então, aparece a sua tela e a próxima apresentação. Sabe quando a gente dá aula que aparece a próxima só para a gente? Agora está com você. Desculpa, gente. Ainda está aparecendo as duas? Aparece as duas ainda. A próxima slide fica... O próximo slide à esquerda, né? E dessa forma está aparecendo uma só. É, aí aparece uma só. Está certo? Assim pode ir assim, então? Deixa eu ver. Acho que está visível. Acho que está bom, não sei. Para mim, está legível. Dá para ver, sim. Dá para ver? Vou ter que ver essa configuração porque realmente estou tendo esse problema aqui. Tem alguma coisa... Tem uma outra tela lateral? Se eu tirar ela aqui... Deixa eu ver se eu melhoro. Eu acho que isso pode melhorar. Vamos ver. É agora. Ah, e agora sim. Vê se muda. Espera aí. Agora saiu. Tá. Agora vamos lá. Assim. Ah, e foi de bola. Foi. Perfeito, Marcelo. Perfeito. É que eu estava com outra tela aqui lateral e eu acho que ela acaba atrapalhando aqui. Desculpa, pessoal. Vou falar sobre pesquisa, ciência e tecnologia e estou com confusões tecnológicas aqui. Começa mal, né? Essa história que você falou aí é normal porque também estava na metade da aula e o professor não estava mudando os slides. Já tinha ido meia hora. Pois é. Eu fiz uma apresentação esses dias e falaram, você está mudando ou não está mudando para a gente. Mas que bom que está. Bom, qualquer coisa vocês me avisam, tá? Se não estiver mudando. Então, tá, pessoal. Bom dia a todas e todos. O que eu vou falar aqui hoje, né? Um pouquinho, é sobre a nossa linha de pesquisa que é a aplicação do conceito de biorefinaria a estações de tratamento biológico de águas residuárias. O que nós chamamos de biorefinaria na aeróbia. Depois eu vou explicar melhor esse conceito. Bom, pessoal, esse é um tema que a gente vem trabalhando há muito tempo. A Sandra, que está aqui, né? Já está nesse tema também há bastante tempo, né? Já trabalha com... É uma linha que muitos grupos de pesquisa no Brasil e no mundo têm trabalhado. É um conceito bem atual. E que o nosso grupo tem trabalhado hoje num projeto temático da FAPESP. É o nosso terceiro projeto temático da FAPESP com essa linha. E hoje nós congregamos dez grupos de pesquisa. Daqui da USP, da Unicamp, da UFSCar, do Instituto Mauá de Tecnologia. E são grupos que trabalham nos diversos pontos desse tema de pesquisa que eu vou apresentar. Bom, para essa apresentação, eu dividi, primeiro, para falar um pouquinho sobre o que é uma estação de tratamento de águas residuárias, já que a gente está com um público bem diverso, só para a gente conceituar bem o que é uma estação que nós entendemos como uma estação de tratamento de águas residuárias. depois falar um pouco sobre esse conceito de biorefinaria, o que é esse conceito, de onde ele vem. E, num terceiro tópico, é como aplicar esse conceito de biorefinaria à estação de tratamento de águas residuárias, que é o que a gente tem feito. Que a gente chama de controle da poluição aliado à recuperação de matéria e energia. E, por fim, eu vou dar um exemplo, pessoal, de aplicação, tá? Que é uma aplicação que a gente tem feito aqui no nosso grupo, que é para vinhaça de cana-de-açúcar. Eu poderia dar qualquer exemplo, que a gente trabalha com várias águas residuárias, mas só para que vocês entendam, né, como nós estamos no programa de pós-graduação, como é que se dá o desenvolvimento da pesquisa nessa linha especificamente, como ela tem sido conduzida. Bom, então, para começar, eu vou falar um pouquinho sobre uma estação de tratamento de águas residuárias, e que é, aqui, um fluxograma convencional, mais convencional possível. Deixa eu mudar o que eu contava. Então, nós temos um sistema convencional de tratamento de águas residuárias uma série de operações unitárias e processos que tem como objetivo devolver aquela água que foi usada num processo industrial, ou em uso doméstico, ou no uso agroindustrial, aquela água que já foi utilizada, devolver ao ambiente com o menor impacto possível. Então, nós trabalhamos numa grande área de mitigação de impactos do lançamento de águas residuárias no ambiente. E uma estação de tratamento de águas residuárias é uma intervenção tecnológica que congrega operações unitárias e processos químicos, fisico-químicos e biológicos que removem matéria da água residuária para que a gente devolva essa água ao ambiente com menor impacto. Então, normalmente, uma estação de tratamento de águas residuárias, ou convencionalmente, ela está definida em quatro etapas, que nós chamamos de preliminar, primária, secundária e terciária. São etapas de remoção. Então, na etapa preliminar, nós removemos o que é mais fácil. Então, são operações de separação. Nós removemos, por exemplo, sólidos. Os resíduos sólidos que estão na água residuária e que são separáveis por processos físicos simples, como gradeamento, peneiramento, sedimentação simples, filtração, eventualmente, não é muito comum, mas também. Então, no sistema preliminar, nós removemos o que é que nós chamamos de materiais grosseiros. No sistema primário, nós já removemos sólidos, que são, geralmente, sólidos orgânicos ou sólidos de difícil separação. Então, geralmente, aqui nós usamos sedimentação, flotação. Então, notem que eu estou falando sempre de operações unitárias, de separação, nesse ponto, gradeamento, peneiramento, filtração, sedimentação, flotação, tudo para separar sólidos dessas águas residuadas. Então, o preliminário e o primário basicamente são operações físicas de separação de sólidos, que normalmente tem como destino um aterro sanitário. Bom, entramos, depois do primário, no tratamento secundário, que, para nós, é o coração do nosso processo. É nesse tratamento secundário que vão ocorrer as conversões. Então, aquela matéria orgânica que está solubilizada, ela vai ser convertida em reatores químicos ou reatores biológicos em compostos que são gasosos ou sólidos. Então, nós vamos transferir fase por meio de reação. Nós vamos tirar algo que impactaria o meio que está no meio líquido e vamos transferir por meio de reações químicas ou reações biológicas para o meio gasoso ou para o sólido. No caso específico aqui, dessa apresentação, nós estamos focando em processos biológicos. Eu poderia falar aqui de processos químicos também, como secundário. É que não é muito comum. Os processos químicos, eles são aplicados a águas residuárias muito específicas. ou eles são complementares aos biológicos. Então, na maioria das vezes, nós aplicamos processos biológicos que são aqueles que nós usamos reatores que contêm micro-organismos para converter matéria orgânica em outros compostos que vão ficar mais na água residuária e, consequentemente, não vão ser lançados no ambiente. Também podemos remover nitrogênio, fósforo, compostos orgânicos específicos como compostos tóxicos. Bom, então, aqui nesse secundário é que ocorre o principal do nosso processo que são os processos de conversão da matéria. Então, nesse caso, nós temos o que nós chamamos de bioreatores, usamos micro-organismos como biocatalizadores em alta concentração, eles convertem esses compostos e eles, então, ajudam aí na mitigação do impacto. No entanto, esses micro-organismos, eles crescem e eles geram resíduo sólido que é a própria massa microbiana, então, que nós chamamos aí de lodo biológico. E, por fim, nós temos o tratamento terciário que é, geralmente, um polimento final do nosso tratamento. pode haver ali a desinfecção, a remoção de um composto específico por processos adsortivos, absorção, fisico-químicos. Bom, o terciário cabe muita coisa aqui, né, e são processos de depuração final dessa água residual e muitas estações nem tem esse processo terciário. Bom, aqui tem um fluxograma que eu tirei da Sabesp, só para vocês entenderem, que é um sistema típico da Sabesp, nós chamamos de sistema de lodo desativado, é um sistema aeróbico, né, que nós temos aqui o esgoto, aqui a água residual está sendo chamada de esgoto, que é a água residual gerada no uso doméstico, né, um esgoto sanitário, e ele passa por essas várias operações aqui, né, de remoção até chegar ao lançamento no caso aqui desse fluxograma da Sabesp no Rio Tietê, né, que é o chamado esgoto tratado. Então, nós temos como matéria-prima, o esgoto bruto, como produto final do nosso tratamento, um esgoto tratado. E temos todas as operações aqui acessórias de tratamento dos resíduos sólidos gerados no tratamento. Então, nós geramos aqui nessa estação a fase gasosa e a fase sólida e devolvermos ao Rio a água residual que nós chamamos de tratada, né, com menor impacto. Bom, aqui tem um, essa estação, né, que eu mostrei o fluxograma, aqui está a estação, que é a estação do Brooklyn, Nova York, né, aqui nós temos, olha, onde eu estou mostrando aqui os nossos reatores aeróbios, né, o sistema preliminar está aqui, aqui nós temos os gestores de lodo, né, então, é uma estação convencional, são estações que são projetadas dessa forma com variações tecnológicas, inovações tecnológicas desde a década de 1950, né, então, é o que nós chamamos de tratamento convencional, é o que mais existe hoje no mundo e no Brasil. Aqui é a estação de tratamento de São Carlos, que, diferente da estação do Brooklyn, de Nova York, a tecnologia aqui é a Nairobia, não é a Nairobia, são reatores anaeróbios, eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso daqui a pouco. Aqui está o tratamento preliminar e primário, aqui os reatores anaeróbios, aqui há um sistema físico-químico, e aqui há um sistema de desinfecção, e aqui volta, né, para o ambiente, né, no curso do Monjolinho, com menor impacto. com a mitigação, então, do impacto ambiental. Bom, eu falei tudo isso, pessoal, e passei por essa etapa mais convencional, para trazer principalmente quais são os objetivos com uma estação de tratamento de águas residoares. Os objetivos principais são remoção de matéria orgânica na fase líquida que vai impactar o curso d'água, remoção de nutrientes, que está naquela água residoare que não deve ser lançado no ambiente, como nitrogênio, fósforo, enxofre, alguns outros, talvez micronutrientes necessários de remoção, remoção de compostos tóxicos, orgânicos ou inorgânicos, e remoção de patogênicos. O que eu repeti aqui, está repetitivo, é o remoção. O nosso foco, o engenheiro, a engenheira ambiental, projetista de um sistema desse, ela trabalha com a lógica da remoção. Eu preciso remover algo para lançar ao ambiente. Eu removo algo da fase líquida, transfiro aquilo para a fase gasosa ou para a fase sólida, e no conto geral, o impacto daquela nova fase líquida sem esses componentes da fase gasosa gerada e da fase sólida, os impactos gerados por essas fases são menores do que se eu lançasse aquele esgoto bruto. Essa é a lógica do sistema. Então, todo o projeto é baseado em remoção. Todos os cálculos feitos se baseiam em cinética de remoção. Todos aqueles equipamentos que eu mostrei, eles são projetados com cálculos baseados em cinéticas de remoção de algo. Isso é extremamente importante porque eu venho explicar daqui a pouco. Bom, como eu disse, se eu vou adotar um sistema biológico e a grande maioria dos nossos sistemas de tratamento adota os sistemas biológicos, nós temos duas grandes opções. O processo aeróbio e o processo anaeróbio. Por exemplo, a Araraquara tem um tratamento aeróbio, São Carlos tem um tratamento anaeróbio. Franca é aeróbio, Ribeirão Preto é aeróbio, Rio Claro é anaeróbio e aeróbio. Bom, se a gente pegar a região aqui, eu vou pegar uma diversidade. Mas o que leva a alguém e adotar um ou outro sistema? Basicamente, é a consolidação tecnológica desse sistema. Então, o processo aeróbio, ele é um sistema muito mais consolidado tecnologicamente do que o anaeróbio. Então, só falando de forma geral, o processo aeróbio é aquele que os organismos respiram oxigênio, grosseiramente. E o processo anaeróbio é aquele que tem micro-organismos que respiram outros compostos, como sulfato, alguns metais, compostos inorgânicos em geral, não oxigênio, ou seja, o oxidante na cadeia respiratória não é oxigênio ou nem respiram, fermentam. Então, aqui tem o oxigênio como importante, aqui tem o oxigênio como não importante e indesejado, inclusive. Então, o processo anaeróbio é um sistema muito estudado tecnologicamente, muito seguro de ser aplicado. O processo anaeróbio em contrapartida é um processo ainda em desenvolvimento. É um processo já aplicado, mas ainda não é um processo tecnologicamente tão desenvolvido quanto o aeróbio. Nossa, mas então, como é que São Carlos, Rio Claro e outras cidades, como grandes cidades, como Belo Horizonte tem uma estação anaeróbia, Curitiba tem uma estação anaeróbia, como é que algumas cidades adotam anaeróbia? Por conta do balanço de massa. O processo aeróbio, além dele precisar de muita energia para a eração, ele gera muito lodo biológico, porque os organismos aeróbios crescem muito e muito rapidamente. Então, como eles crescem muito e os organismos são biomassa, são lodo, eles geram muito mais biomassa no tratamento do sistema e geram resíduo sólido em maior quantidade, enquanto o anaeróbio não. Além disso, o anaeróbio tem a possibilidade do biogás, que é construído basicamente por CO2 e metano, que é, pode ser usado aí como um vetor energético. Bom, de qualquer forma, isso aqui é uma opção tecnológica, uma opção tecnológica. No nosso caso, a nossa opção tecnológica é pelo anaeróbio, eu vou explicar daqui a pouco, porque esse processo é importante para o nosso propósito de aplicação do conceito de biorefinaria. bom, por falar em biorefinaria, vou para o conceito. Esse conceito de biorefinaria é muito recente, tá? Ele foi definido pela Agência Internacional de Energia em 2008, como processamento sustentável da biomassa em largo espectro de produtos e energia comercializáveis. Bom, quando a IEA definiu esse conceito de biorefinaria, ela não estava pensando em resíduo, não, tá? Ela estava pensando em cana-de-açúcar, ela está pensando em milho, ela está pensando em qualquer outra biomassa, qualquer outro que eles chamam de qualquer outra fonte renovável. Então, aqui não havia em nenhum momento a ideia de se aplicar esse conceito a resíduos, era aplicado a culturas, a uma biomassa como a cana, como o milho, como eu citei. Depois, esse termo foi um pouco melhor especificado por querubina em 2010, que é a definição corrente hoje, que é a rede de instalações que integram os processos de conversão da biomassa e equipamentos para produzir biocombustíveis, energia e produtos químicos a partir da biomassa. Notem que nenhum dos dois conceitos fala de resíduos. Quem primeiro trouxe esse conceito de resíduos foi um pesquisador mexicano, um grupo mexicano, que em 2014 começou a aplicar essa ideia de biorefinaria. Em 2014, cientificamente, é ontem, é muito próximo, nós estamos aí na fronteira do conhecimento, está começando essa ideia. Em 2014, esse grupo mexicano publicou um artigo que tentou relacionar um pouquinho esse conceito. E a partir dali, muitos grupos têm trabalhado nesse sentido. Bom, então, o grande desafio nosso é aplicar esse conceito de biorefinaria a nossas estações de tratamento biológico de águas resíduas. Essas estações que eu mostrei, tendo como base, no nosso caso, o processo anaeróbico e eu vou deixar claro por que nós não adotamos o aeróbico e adotamos o anaeróbico. Daqui a pouquinho. Olha lá. O processo anaeróbico é um processo de conversão da matéria orgânica que se dá em muitas etapas. nós saímos da matéria orgânica complexa que aqui nesse esquema está como polímeros orgânicos e o objetivo nosso final é converter essa matéria orgânica até metano e CO2. Por que? Metano ainda é um composto orgânico. No entanto, o metano tem baixa solubilidade no meio líquido. Então, o carbono orgânico que estava aqui na água residuária, ele é transferido, ele é convertido a um carbono orgânico como metano e inorgânico CO2 que vão estar na fase gasosa. Então, efetivamente, o processo anaeróbico ele remove matéria orgânica da fase líquida mandando para a fase gasosa e ele é, então, um sistema para mitigação do impacto ambiental do lançamento dessa água residuária. então, o processo anaeróbico tem esse objetivo geral. Só que quando a gente olha aqui, isso aqui está muito resumido, viu, pessoal? Extremamente resumido. Eu peguei aqui do Harper Pollan de 1986, eles identificam nove passos principais na degradação e em cada passo desse aqui é um grupo, são grupos de micro-organismos que atuam, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas o que eu quero mostrar aqui é que para sair de matéria orgânica complexa e chegar a metano, essa matéria orgânica passa por muitos passos metabólicos que são processados por muitos grupos microbianos diferentes, mas o que nos importa na engenharia é que nós temos muitos produtos intermediários aqui, interessantes. E aí que é interessante para a aplicação do conceito de biorefinaria. eu posso pensar no meu processo anaeróbico em produzir metano, que já é um produto de valor, porque ele pode gerar energia, mas eu posso pensar em parar o meu processo anaeróbico em etapas intermediárias e, por exemplo, produzir ácidos orgânicos, que são bastante usados na indústria química, na indústria farmacêutica, eu posso parar o meu processo e produzir, por exemplo, hidrogênio, outro combustível, outro vetor, outro combustível, outro vetor energético. Eu posso, por exemplo, parar meu processo e produzir enxofre. Se minha água isolária tiver sulfato, tiver enxofre, eu posso produzir enxofre. Então, olhando isso aqui, eu posso fazer um paralelo com a refinaria de petróleo, onde entra petróleo e vai fracionando em vários compostos de interesse. É claro que o conceito de biorefinaria, ele foi uma analogia à refinaria de petróleo, o bio vem da biomassa e aqui no processo anaeróbico nós olhamos claramente a possibilidade de aplicação. Então, está aqui a justificativa do porquê o nosso grupo e grande parte dos grupos no mundo que trabalham com biorefinaria buscam um processo anaeróbico, porque o aeróbico a oxidação é direta, a matéria orgânica vai a CO2 diretamente, CO2 e água diretamente. Então, não tem muita, vamos dizer, não tem muita graça para a gente, né? Embora tenha algumas possibilidades, depois eu vou mostrar, mas não é tão rico quanto o anaeróbico para esse conceito. Tá? Bom, espero que tenha dado para entender o geral. Se deu para entender aqui, depois se não deu, pessoal, vocês me perguntem, tá? Bom, vamos lá. Se deu para entender bem até aqui, nós temos uma nova concepção do sistema de tratamento. Eu não vou falar mais em remoção agora. Lembra que lá eu falei, bom, para um engenheiro ou uma engenheira ambiental, para projetar uma estação de tratamento, tinha que falar em remover coisas. Todos os cálculos eram baseados em remoção. Agora aqui, os cálculos mudam. Os cálculos mudam, nós vamos falar em produção de alguma coisa. O nosso sistema de tratamento agora é uma indústria biotecnológica. Então, nossa água residuária, agora, minha matéria-prima, é minha biomassa. Ela é minha cana de açúcar, ela é meu milho, ela é minha biomassa. A minha estação de tratamento, ela é aquela rede de instalações para geração de produtos de alto valor agregado, do querubimila. Então, notem que eu tenho que mudar minha concepção, o meu conceito de estação. Eu vou deixar de usar cinéticas de remoção para projeto e vou começar a usar cinéticas de produção de alguma coisa para os meus projetos. Isso muda tudo para a engenharia ambiental. Muda completamente, não só o conceito, mas a prática de projeto, de dimensionamento e projeto. Bom, então, aqui eu trouxe um exemplozinho. É um exemplo, tá? É só um exemplo. Esse exemplo, claro, está baseado na nossa experiência, mais ou menos do que nós fazemos aqui no nosso projeto. Então, aqui está a nossa água residuária. Desculpa, pessoal, está em inglês, é que isso foi usado para uma apresentação em inglês, eu acabei não traduzindo porque já estava como figura. Aí, eu trouxe dessa forma. mas aqui está a água residuária entrando. No primeiro processo, nós usamos um reator acidogênico. Eu vou voltar um pouquinho, pessoal. O reator acidogênico, está vendo esse sistema aqui que eu já mostrei? Ele processa só essa fase aqui, ó. Ele faz com que essa reação pare aqui, nesse ponto aqui, na produção de ácidos orgânicos. isso, então, exige um estudo de como fazer o processo anaeróbico e interromper no momento que eu quero, da forma que eu quero. Então, aí que está a pesquisa, né? Depois vou falar um pouquinho dos desafios, obviamente. Então, nesse sistema aqui, acidogênico, eu vou ter como produtos, na fase líquidos, ácidos orgânicos e alguns solventes, e vou ter como produto gasoso hidrogênico. notem que eu já tenho aí, né, uma diferenciação. Eu não estou falando em chegar a metano diretamente, eu estou parando o meu processo no meio e pegando ali alguns compostos intermediários de interesse. Um deles é o hidrogênio, que muitos consideram que é o combustível do futuro, né, e aqui, os ácidos orgânicos. Os ácidos orgânicos e os solventes, eu posso ter várias rotas. eu trouxe três rotas só, mas existem uma infinidade de rotas, né, no caso aqui, o mais comum é mandar isso para um reator metanogênico. Vou voltar de novo aqui. O metanogênico vai completar meu processo e vai levar a metano. Eu só dividi essas fases aqui, dividindo a primeira fase num reator e uma segunda fase num reator. Não é simples, obviamente, são anos de pesquisa para conseguir isso, mas é isso que a gente está tentando fazer, né, e chega aqui nesse reator metanogênico, eu tenho como produto o metano, que é um produto, pode ser usado diretamente já, para um fim menos nobre que é aquecimento, para um fim mais nobre geração de energia e mais nobre ainda, por exemplo, a geração de gás de síntese, que vai ser o precursor, por exemplo, de combustíveis líquidos como o de metilhétero, só como exemplo. Então, essa é uma rota. A outra rota dos ácidos orgânicos pode ser produção de bioplásticos. E aqui eu vou para o reator aeróbico, porque o bioplástico é produzido em reatores aeróbicos. Olha o que eu falei, o reator aeróbico, ele não é tão interessante para a biorefinaria, mas ele pode entrar em processos específicos. Então, com um processo muito específico, eu posso produzir os polidroxalcanoados, polidroxbutirados, em processos aeróbicos, a partir dos ácidos orgânicos, e já tem experiências bem legais em relação a isso. ou uma terceira opção, que é ir para processos de separação e separar esses ácidos orgânicos. Por exemplo, os ácidos butílicos, o ácido acético, tem menor interesse, mas ele tem interesses posteriores depois, um ácido valérico, um ácido capróico, ácidos orgânicos, em geral, que podem ter interesse na indústria química e na indústria farmacêutica. Por fim, na nossa biorefinaria, nós temos, podemos ter hidrogênio, metano, gás de síntese, dimetil éter, bioplásticos, ácidos orgânicos e água residuária tratada, que é o nosso objetivo aqui. Nós somos da engenharia ambiental, e eu não estou muito interessado em produzir esses produtos intermediários. Eu estou interessado, ao fim, de mitigar o impacto ambiental, e eu vou ter, ao fim, uma água residuária tratada, no entanto, eu valorizei meu resíduo, produzindo uma série de produtos aqui, que, inclusive, podem pagar o meu tratamento. Quem sabe. Ou podem, até, gerar mais recursos do que eu gasto no tratamento. Quem sabe. Não sabemos. Não fechamos balanços econômicos ainda nesse sentido. Mas vamos lá. Então, a nossa hipótese central, como toda pesquisa tem que ter uma hipótese central, ou seja, a nossa pergunta é se esse conceito pode ser aplicado. A nossa hipótese, que a resposta prévia a essa pergunta é sim. Nós entendemos que sim. Que uma extração de tratamento biológico de ácidos residuários, predominantemente orgânicas, pode ser concebida no conceito de biorefenaria. E é com essa hipótese central que todas as nossas pesquisas são conduzidas. Só que aí nós temos vários pontos críticos. Obviamente, se tudo estivesse fácil, a gente não estava na pesquisa científica e tecnológica. Nós estamos mais na científica do que na tecnológica ainda. Nós estamos mais na básica do que na aplicada. mas vamos lá. Quais são os pontos críticos da aplicação desse conceito? Primeiro, as águas residuárias são complexas. Então, vamos pensar a biorefinaria da cana de açúcar. O engenheiro, a engenheira industrial que está lá produzindo etanol, produzindo açúcar na biorefinaria da cana, ele tem como matéria-prima a cana. O que a cana gera? O caldo de cana. Então, o caldo de cana é uma matéria-prima com alto teor de sacarose, alta concentração de sacarose. E muito, muito regular. Basicamente, a sacarose e outros nutrientes. Mas dificilmente não vai ser sacarose. Rara não. Não vai ser. Não vai ter a situação que não vai ser sacarose. Sempre ele vai ter sacarose como precursor. Da mesma forma, a engenheira ou engenheira que trabalham numa indústria do etanol de milho. São os amidos. Inicialmente. E vai ser assim, a matéria-prima dele é o amido do milho. Então, no caso da cana, é sacarose. No caso do milho, é o amido do milho. E no nosso caso, é uma água residuária. Que uma hora vem de um jeito, outra hora vem de outro. Ainda que do mesmo processo. Ainda que venha do mesmo processo. Porque ela é um resíduo. Então, o primeiro ponto é que nossa matéria-prima não é uma matéria-prima comportável. isso é um problema. Segundo ponto. A nossa matéria-prima está sempre em baixas concentrações. Então, na indústria, o pessoal trabalha com gramas por litro. é a unidade que eles mais trabalham. Nós trabalhamos com miligramas por litro. Então, nós trabalhamos com resíduo. Nós estamos no resíduo. Nós estamos no fim do processo. Então, nossas águas residuárias, contém, obviamente, baixas concentrações. Baixas concentrações significa baixas velocidades de conversão. Baixas velocidades de conversão significa um problemão para o desempenho, para o dimensionamento, desculpa, e para o projeto dos nossos reatores. Então, nós temos esse problema também. Terceiro, o que é uma grande vantagem do nosso processo, também é uma grande desvantagem. Nós temos culturas microbianas mistas. A Sandra conhece muito bem os bichinhos que estão aí. O que acontece? Quem trabalha com conversão de sacarose em etanol na mãozina tem um micro-organismo, uma levedura, que tem nome e sobrenome. Eles conhecem tudo sobre a levedura. Eles conhecem o gênero, conhecem a espécie, conhecem o melhor pH, conhecem a melhor temperatura, conhecem tudo da levedura. Então, eles têm a sacarose e eles têm um micro-organismo muito conhecido que vai fazer a conversão. Eles conhecem a matéria-prima e eles conhecem muito bem o biocatalizador. A nossa matéria-prima já é complexa e os nossos biocatalizadores são muito mais complexos ainda. Nós conhecemos alguns que estão lá, não conhecemos todos, porque eles são autóctones, eles estão aí na natureza. E nós não sabemos a função de todos. E alguns crescem no pH, outros crescem em outro, alguns preferem uma temperatura, outros preferem outra. Então, isso é um problema para a gente. E, por fim, a separação dos produtos gerados. Como nós temos baixas concentrações de matéria-prima, nós temos baixas concentrações de produtos. Então, separar produtos com baixas concentrações é um problema grave de engenharia. Bom, isso aqui eu poderia falar, nossa, e chorar, né, com os problemas? Não. Pesquisadora, pesquisador, fica feliz com os problemas, porque é isso aqui que move nossa pesquisa. Então, são esses problemas que nós tentamos resolver. São exatamente os desafios que nos colocam. São esses os principais desafios, fora outros, eu coloquei aqui os pontos críticos mais importantes. E é isso que move a nossa pesquisa. Então, é por isso que ainda eu digo que a aplicação desse conceito está numa etapa científica ainda, migrando, em alguns casos, para a tecnologia. Em alguns casos, já está com uma aplicação tecnológica mais visível, ou mais provável, né, ou que a gente consegue vislumbrar melhor. Mas a maioria ainda está numa escala de pesquisa de base, pesquisa científica. Bom, então, pessoal, para finalizar, eu vou dar só um exemplo da vinhaça, que é uma água residuária que nós temos trabalhado aqui no nosso grupo, só para vocês entenderem como é que o nosso grupo trabalhou. Nosso grupo não chegou lá e falou assim, ah, vamos pegar a vinhaça e montar nesse sistema aqui. Não funciona assim, seria bom, né? Não deu. Então, nós estamos trabalhando com a vinhaça especificamente nesse conceito, só para vocês terem uma ideia, nesse grupo, desde 2011. E eu digo para vocês que ainda nós temos muita coisa a aprender. Então, é muito lento. O que nós fazemos? Nós desmembramos o nosso processo. Estudamos parte a parte o nosso processo. Então, inicialmente, a gente contextualizou o problema da vinhaça. Primeiro, a vinhaça, eu tenho que entender que ela é um problema. Ah, não, mas a vinhaça é usada como fertilização. Tem trabalhos que provam e mostram claramente que a vinhaça, da forma que ela é usada hoje na fertilização, ela gera impactos terríveis. Então, eu estou trabalhando efetivamente com um problema ambiental. bom, a primeira coisa que nós tivemos que fazer é, na nossa pesquisa, é convencer a comunidade científica de que valia a pena explorar a vinhata no conceito de biorefinaria. E para isso, nós fizemos um estudo puramente teórico, claro, baseado em dados reais, dados práticos, mas foi um estudo teórico, para mostrar a potencialidade. Então, nós não montamos uma biorefinaria completa. Falamos, ó, se pegar a vinhaça e gerar só metano, o que acontece? E nós mostramos, porque uma usina pequena, de 2 milhões de toneladas de cana por ano, que é uma usina pequena, só para você ter uma ideia, São Martins chega a 10 milhões, 9, 10 milhões de toneladas por ano. Ela geraria energia, só gerando metano, com cálculos bem conservadores, ela geraria energia elétrica para 130 mil habitantes. Só para fazer uma equivalência, só para fazer uma equivalência palpável, para mostrar que, ainda que eu não queira aplicar meu conceito de biorefinaria completa, se eu produzir só metano, eu já tenho um ganho energético danado, sem perder o poder fertilizante da vinhaça, porque o potássio, que é o nosso balizador ali, entra e sai do mesmo jeito, ele continua ali. Então a vinhaça pode, continua sendo a precursora para o fertilizante. Bom, se toda, olha, é um exercício, né, se todas as usinas do Brasil produzissem metano a partir da vinhaça, só metano, estou falando hidrogênio, não estou falando nenhum outro composto, só metano. A partir da vinhaça, todas as usinas, a gente ganharia, em termos energéticos, mais uma usina hidrelétrica no Brasil, do tamanho da usina de Marimbondo, que é a segunda do sistema Furnas. Só para vocês terem uma ideia, a gente ganharia 20% de Belo Monte, aquelas crescências de Belo Monte, com todos os seus impactos. A gente ganharia 7,5% de energia de Taipu. Ah, é pouco, não é. Taipu. Então, é impressionante a potencialidade. Isso foi para mostrar. Olha, eu disse para vocês que nós começamos a estudar em 2011. Esse foi o primeiro artigo que nós geramos com esse estudo, 2014. Bom, e aí nós geramos uma série de estudos para montar o esquema da Belrefinaria. Então, estudamos a produção de hidrogênio. Então, primeiro, convencemos a comunidade científica, que era importante, trouxemos a comunidade científica para pensar sobre isso, mostramos as potencialidades, aí começamos a trabalhar com produção de hidrogênio. Notem, vou voltar, tá? Só para... Só trabalhando por muito tempo, só com isso aqui, ó. Só com esse pedacinho aqui. Só com esse pequeno pedaço. Então, trabalhamos com produção de hidrogênio, que gerou, só no nosso grupo, duas teses de doutorado. Então, olha para entender como é longo o caminho da pesquisa científica. O conceito lá é muito bonito, está muito concluído, mas nós temos que, agora, pôr tijolinho, pôr tijolinho na construção da ciência. Então, fomos, primeiro, para a produção de hidrogênio, depois fomos para a produção de metano. Aqui são os artigos. Estou passando rápido, pessoal. O artigo já. Por que eu estou pondo os artigos, pessoal? Ah, para mostrar a nossa grande produção? Não. Tudo que a gente conseguia de avanço, a gente publica. Cada avanço que a gente consegue, a gente publica. Por quê? Porque a cada avanço que a gente consegue, você publica, mais gente vai usar aquilo. Então, mais outros grupos vão usar. E aí, o crescimento do conhecimento é exponencial, porque não é só meu grupo mais que está pensando nisso, não é só o grupo da Sandra mais que está pensando nisso, não é só o grupo da Unicamp que está pensando nisso, são todos os grupos que começam a pensar juntos com aquele avanço que a gente teve. Então, nós fomos passo a passo. Então, do hidrogênio, fomos para o metano, aí acoplamos produção de hidrogênio com produção de metano, e depois fomos para ácidos orgânicos, depois fomos para bioplásticos, até chegar, onde eu quero mostrar aqui, que é na inserção da biodigestão da vinhaça, ou seja, da biorefinaria da vinhaça dentro da biorefinaria da cana. Então, quando eu inseri a biorefinaria da vinhaça na biorefinaria da cana, eu vou, além de etanol, além de açúcar, eu vou produzir, além da energia, etanol, açúcar, energia, que a usina já produz, levedura, eu vou produzir metano, biogás, eu posso produzir hidrogênio, eu posso produzir ácidos orgânicos, eu posso produzir enxofre elementar, eu posso produzir bioplástico, que é o que está mais avançado, já está numa usina aqui em São Manuel, é um pequeno protótipo, é interessante, é um projeto que outro professor daqui está conduzindo. Então, nós podemos ampliar, e de quebra, e, né, de quebra, mitigamos o impacto ambiental no lançamento da vinhaça, da forma que é lançada hoje na cana de açúcar, lançando a vinhaça de uma forma mais racional, ainda como fertilizante, e de uma forma mais racional. Então, essa é a ideia. Dá para a gente pensar nesse conceito, dá? Dá para aplicar esse conceito já para a vinhaça? Não totalmente. Ainda temos alguns gargalos, alguns problemas a resolver, que eu poderia listar aqui, mas ficaria muito específico, mas ainda temos alguns problemas a resolver, nesse sentido. Bom, pessoal, é isso, né, agradeço ao final, quem nos financia, né, a FAPESP, CAP, CNPq, pelas bolsas, mas principalmente a FAPESP, que mantém nossos projetos temáticos, temos aí há 30 anos, né, nessa linha especificamente, há quase 20 anos, então agradeço, agradeço a atenção de todas e todos, e agradeço mais uma vez o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Muito obrigado, Marcelo, pela excelente apresentação. Então, gostaria aí de abrir a palavra para as questões, para as perguntas, dependendo aí do número de questões, pessoal, talvez a gente faça alguns blocos aí, né, de perguntas, mas, num primeiro momento, eu acho que a gente pode abrir a pergunta aí para todos, né, as questões. Marcelo, muito obrigado e abro a palavra, pessoal. É, na verdade, pois não, Leonardo, pois não, Leonardo. Parabenizar, primeiro, Marcelo aí, pela excelente apresentação, como sempre, né, Marcelo, você é muito didático, uma pessoa que esclarece, traz coisas complexas de uma maneira que parece muito simples. Obrigado. A gente que entende um pouquinho, convivendo, né, na pós-graduação aí com todos, sabe as dificuldades de compreender tudo isso aí que se apresentou. Mas parabéns pela apresentação. Obrigado. e estou mais para poder te parabenizar também, porque é uma pesquisa que me deixa muito satisfeito na questão ambiental. Quando você pega toda essa energia que está num efluente sanitário, numa água residuária, é energia, né? e o que você está fazendo é aproveitando a energia que já está gerada e está reaproveitando os compostos que estão dentro desse processo. Então, eu acho fantástico o que vocês estão fazendo. É uma pesquisa super bonita e que eu enxergo com um potencial maravilhoso, que é exatamente isso que eu sempre vislumbrava na engenharia ambiental, em ver esses processos acontecendo. da gente usar todo esse potencial que a gente tem nesses produtos ao invés de estar descartando, que é o que a gente fazia. A gente descartava um produto de alta energia com alta quantidade de produtos que faz falta posteriormente, você nem chegou a falar dos fertilizantes ainda que vão gerar, que vão ser utilizados, nitrato, potássio e tudo mais, e que a gente só descartava e perdia tudo isso. Então, é maravilhoso ver isso acontecendo. Eu achei que eu não fosse chegar a ver isso nesse nível ainda, que a preocupação sempre era a redução da matéria orgânica nas águas residuárias, basicamente o princípio. E ver esse conceito que você apresentou para a gente é simplesmente maravilhoso. Parabéns. Eu fico sem palavras para elogiar esse trabalho fantástico que vocês estão fazendo. Obrigado, Léo. Uma coisa interessante, quando a gente estava falando sobre a vinhaça, começou a falar sobre a vinhaça, na verdade, nós fomos estimulados a trabalhar com a vinhaça porque, na época, estava se constituindo o Laboratório Nacional do Bioetanol em Campinas, lá do Centro Nacional de Pesquisa de Energia e Materiais, o CNPEN, que hoje mudou o nome, chama Laboratório Nacional de Biorrenováveis, mas na época era de bioetanol. E eles nos convidaram para trabalhar com eles na questão da vinhaça, porque eles pensavam toda a questão da usina, da sucropoleira, da etanol 1G, etanol 2G, mas eles ainda não pensavam a vinhaça, então eles vieram para estimular, trabalhar com a vinhaça, e aí eu não trabalhava, o nosso grupo já tinha trabalhado há um tempo, mas não trabalhava mais. E quando a gente começou a fazer esse balanço, que eu falei que era para convencer, uma coisa que me incomodava muito, é quando você vem de fora, você olha de fora, me incomodava muito na questão da cana, você depende muito de óleo e diesel para a produção de etanol, você transporta as máquinas e as coletadeiras, os caminhões transportam a cana, o caminhão que transporta o etanol, ele vem todo movido a óleo e diesel, então você tem matriz fóssil no processo produtivo e não é desprezível, então um dos primeiros balanços que nós fizemos, na época, com esses dados que eu mostrei, ainda uns dados bem preliminares, se a gente gerasse metano, eu pus metano para a geração de energia elétrica que fica mais palpável, mas se a gente gerasse metano em uma usina com a vinhaça, daria para substituir, isso tem que ter os balanços feitos e fechados, dá para substituir o diesel dos caminhões de cana e já tem motor do ciclo diesel a biogás, já tem, tem em Porto Alegre, tem um ônibus rodando, em São Paulo tem um ônibus rodando na Ecofrota lá, então é possível, estou falando que é viável, porque demanda investimentos, tem que mudar os motores e tudo, mas já tem motores, então você conseguiria substituir todo o diesel, pelo menos, do transporte de cana, vai ser muito, tem uma energia que você está jogando fora, é isso que você falou, tem uma energia que você está jogando fora, porque o que você está aproveitando daquilo como fertilizante? Não, está gerando os gases que estão gerando nos setores, está gerando no campo e que há uns problemas de impacto ambiental que você tem, a depender da forma que lança, a depender de como lança, de que carga lança, você está gerando metano, você está gerando os gases nitrogenados, você está gerando o H2S, você está gerando gases ali que estão impactando e a energia perdida, quando você fala a energia perdida, e esse é um problema, então você fala, caramba, você pode pôr ela no ciclo, você pode voltar ela para o ciclo, você pode tornar esse ciclo mais racional, é óbvio que tudo dentro do sistema vai ser avaliado economicamente, eu vou ter que investir nisso, naquilo, o que é mais fácil hoje jogar a vinhaça no solo? Se o meu cenário base para comparar é esse, eu já perdi, já perdi, não tem jeito, não tem comparação, mas aí eu vou falar, bom, então eu não vou tratar esgoto, se a lógica de veio do campo volta para o campo, então pega o esgoto e volta para o campo, é que é mais difícil, distribuir, não sei o que mais, a vinhaça é tão difícil quanto, tanto que tem um raio econômico de distribuição da vinhaça, não vai para toda a cana, senão fica inviável, então essa lógica, você vai comparar, a hora que você fala, põe a biodigestão na vinhaça e joga no campo, é claro que jogar no campo é mais barato, mas nós estamos falando que é mais barato, a hora que entra na equação, a questão ambiental, o negócio tem que mudar, e até quando vai ser mais barato? Quais as consequências disso para o futuro? O que eu vou fazer com esse recurso solo depois, que ele estiver todo contaminado e não tiver água subterrânea? É um monte de recurso que a gente vai perder. Pois é. E o custo disso depois. Esse não está computado. Sem dúvida. Parabéns. Obrigado. Tem uma questão do Lucas? Pois não, Lucas? Lucas, você levantou a mão. Bom, então, vou passar a palavra para o Grilherme. Depois, Lucas, em seguida você fala. Obrigado. Bom, obrigado, Marcão. Bom, primeiro, vou parabenizar o Zayat pela apresentação. Muito clara, e acho muito legal a gente ver esse tipo de pesquisa e depois pensar também na forma aplicada dela. acho que isso dá uma visão muito interessante para os nossos alunos que vêm de áreas totalmente diferentes. Eu queria aproveitar a oportunidade e até fazer um pequeno comentário e até pedir uma coisa para o Marcelo. Bom, principalmente ele fala sobre a vinhaça na apresentação, e a vinhaça ela tem esse fruto de um processo meio industrial, ou seja, de um processo de produção em massa de cana-de-açúcar, e isso significa uma escala muito grande, isso traz um montante de remoção, ou seja, desses benefícios que o Marcelo já falou, produção de metano, etc, etc, etc. Eu queria que o Marcelo falasse um pouquinho sobre outros compostos que talvez esse mesmo estilo de tecnologia, esses mesmos estudos podem também auxiliar na remoção, mas só que numa escala menor. Eu lembro muito do trabalho da Mayara, do doutorado dela lá, Marcelo, que ela estudou, por exemplo, o LAS, que ele, por exemplo, é bem detergente, pode ser de lavanderia, etc, e são escalas menores. Eu queria que você até falasse um pouquinho para os nossos alunos visualizarem esse universo que é a utilização de resíduo para geração de energia, ou para geração de fontes de energia, alternativas. Eu queria que você falasse um pouquinho também dessa possibilidade de utilização de outros compostos numa escala menor e se isso seria viável para a utilização dessa fonte energética, por exemplo, nesses compostos que tem uma escala reduzida. Eu queria que você falasse um pouquinho. Tá, Guilherme, legal, muito bom. Olha, a gente está falando de grande escala, na hora que vai para a viagem a grande escala, isso funciona em primeiro. Eu vou só contar uma historinha rápida. Quando a gente começou a pensar na biorefinaria, uma das primeiras coisas que vier era o hidrogênio. que hidrogênio é muito chamativo, chama demais. Hidrogênio é um negócio que o combustível do futuro, combustível de foguete, carros a hidrogênio, agora já tem, já se viabilizou de certa forma. Então, aquilo era muito chamativo. E aí, a gente tinha dúvidas se aquilo era possível, se era interessante. E tinha um professor, depois veio a ser um colega nosso no projeto temático, o professor Ernesto aqui do Instituto de Química, já falecido. O professor Ernesto trabalhava com células a hidrogênio. E nós fomos falar com ele, professor, seguinte, a gente está com a ideia aí de fazer processo, trabalhar com esse tipo de processo, e nós estamos pensando em produzir hidrogênio. Só que nós temos os cálculos, e vou mostrar os cálculos iniciais para eles, os teóricos, não são muito animadores, mas eu não tenho ideia se é bom ou não. O professor Ernesto, na época, tinha um projeto de células a combustível com a CEMIG em Minas Gerais, para o norte de Minas e regiões que não têm energia. E ele levava células a combustível para postos de saúde. A resposta dele foi o seguinte, se você conseguir gerar hidrogênio suficiente para gelar vacina para uma comunidade, já valeu a pena. Acabou ali, ali vamos entrar nessa. ele estimulou a gente na pequena escala, Guilherme, isso que é interessante. A gente hoje pensa em grande escala, mas em pequena. Sim, é muito possível. É muito possível. Já tem experiência no Brasil, inclusive. Já tem experiência. A Itaipu tem uma experiência bem interessante com pequenos criadores de suínos que hoje fazem a biodigestão dos seus resíduos. Isso tem problema seríssimo em Santa Catarina e Paraná com o resíduo de suínos, da criação de suínos. eles estão incentivando com meio de projetos, eles dão projetos, eles dão recursos, os pequenos produtores fazem o tratamento anaeróbico e geram metano. E a própria Itaipu compra. Então, em pequena escala. Outra situação, não sei se a Sandra foi, nós fomos no congresso de gestão anaeróbico em Cuba e em Cuba no interior, um país pobre, um país que tem problemas seríssimos com a energia, eles têm digestores em tudo quanto é instalação rural, pequenas propriedades rurais, são só pequenas propriedades, né? Eles levaram a gente para conhecer as pequenas propriedades, eles geram energia em todas elas, com os resíduos gerados ali. Isso eu estou falando de metano. Isso eu estou falando de metano, que é o mais fácil, né? Que você pode usar diretamente, você vai para um motogerador, vai para aquecimento direto, a Unesp de Cabal tem uma instalação muito legal, não sei se ainda está operando, mas ela é muito legal a instalação deles, tinha os vários usos, até o motor de trator, que é a parte do metano. Então, é possível sim, é possível ir para pequena escala, e eu acho, e foi o motivador, foi bom se perguntar, que foi o motivador da nossa pesquisa. Eu dei o exemplo hoje de grande escala, mas o que motivou a nossa pesquisa foi a pequena escala. Então, é assim, é muito possível. Eu não diria para ácidos orgânicos, né? Talvez para hidrogênio ainda, né? Um problema, mas vai, o metano eu já consigo deslumbrar. É possível sim. Sem dúvida. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Marcelo. Guilherme. Essa questão da pequena escala, só contando, eu orientei um trabalho agora aqui no mestrado também, sobre viabilidade de aproveitar um dejeto bovino de pecuária leiteira, leite tipo A, né? Que é confinado. O investimento se pagava em dois anos e oito meses. Entendeu? Simplesmente, o metano refrigerando o leite, né? Porque o leite tipo A tem uma ordenha mecânica, tem uma bomba de vácuo. Então, a energia, na verdade, seria interna para refrigerar o leite e também para a parte de bomba de vácuo. em menos de três anos você pagava o investimento do biodigestor. Tudo confinado, então, é claro, é só o metano, né? Não estamos falando aí de outras possibilidades, mas é uma coisa bem viável, né? É isso. Sandra, por favor. Bom, Marcelo, fiquei muito feliz de estar aqui com você, né? A gente fez essa tentativa de convite há uns anos atrás, aí você não pôde, mas foi muito bom. Olha, realmente, não tenho nada assim a dizer, porque você é sensacional nas apresentações, motivador, né? Eu acho que até aquece a gente em termos de pesquisa. Gostei demais dessa apresentação, parabéns, Marcelo, tenho muito pouca coisa a dizer. Eu tenho só algumas questões. Uma questão é com relação à vinhaça. Quando eu visitava a usina São Martinho, a porcentagem de vinhaça que ia para o reator era muito pequena com relação ao que é gerado, né? Se você tem alguma novidade com relação a isso, se é muito custoso, né? Para a usina aumentar esse tratamento, aí teria mais reatores, não sei. E a outra questão é com relação ao bioplástico que você comentou, né? Esse bioplástico, ele pode ser gerado com essa sopa de ácidos e álcoois que é gerado no reator acidogênico, ou a gente tem necessidade de separar esses ácidos, porque aí tem um professor que trabalha com a gente lá, ele trabalha com geração de bioplástico, né? E aí, mas é mais com cultura pura, então, se seria viável, né? A gente até fazer essa parceria dele utilizar o meu efluente na produção de hidrogênio, por exemplo, para gerar o bioplástico. Mas parabéns, Marcela, adorei. Obrigado, Sandra. Nós estamos juntos desde o início do hidrogênio, né, Sandra? Sandra é a lutadora do hidrogênio também. O hidrogênio é interessante, a gente tem amor e ódio, a gente fica muito feliz, a gente fica muito triste, né? Porque o hidrogênio é realmente bastante complexo, mas estamos aí na luta, eu não desistia ainda. Uma vez me perguntaram se você desistiu do hidrogênio, eu falei, não, de jeito nenhum, né? Porque é muito penoso, né? Só para contextualizar, pessoal, liberar hidrogênio do meio é fazer com que as bactérias fiquem burras, elas não são, elas são tudo menos burras. Não libera hidrogênio. Não libera hidrogênio. Liberar hidrogênio, ninguém quer liberar energia desse jeito. E elas não liberam, então a gente é uma luta para a gente desestabilizar o sistema para que elas liberem hidrogênio, porque se deixar estabilizar, elas não vão liberar mesmo. Então, é por isso que é inglório, né? A pesquisa, inglório, a pesquisa com hidrogênio. Mas vamos lá, Sandra, duas coisas, né? Eu vou começar pela segunda questão. Do bioplástico, o Guilherme, o Guilherme Oliveira que tem trabalhado com isso, foi o pós-doc dele, né? E já tem tecnologia para a produção do bioplástico a partir de matéria-prima, de matéria-prima nobre. Então, já tem tecnologia, tem até uma empresa em Serrana, né? Se não me engano, é Serrana, que produz bioplástico. O que não viabiliza o bioplástico ainda hoje é o custo dele, né? Ele é muito mais caro que o plástico de petróleo. Então, para entrar no sistema de economia de mercado, ele não compete. O que o Guilherme tem trabalhado, Sandra, é com a vinhaça fermentada. Não separa nada. Não separa nada. Então, ele fez em escala de bancada, ele conseguiu fazer bem, mas produtividades boas, né? A produção do bioplástico é o grande problema, a produtividade ali. E agora, eles estão em escala piloto. Eles estão piloto. Eu não sei, ainda não tem, não tem uma... Então, a Denise está colocando, em Serrana mesmo, né? Que é a produção de PHB. Mas, ainda eles não têm resultados dessa, do piloto, né? Mas, a tendência agora é que eles confirmem os resultados da bancada, e aí sim, aí dá para afirmar que dá para fazer com a fermentação. Primeiro, você fermenta a vinhaça e os aços, aquele caldo de aços orgânicos ali, que se você tiver que separar, tudo dá um custo adicional muito grande, né? E a ideia de fazer o bioplástico da vinhaça é fazer o bioplástico de baixo, de baixo custo, né? Fazer o bioplástico que custe menos do que o... Que entre pelo menos no mercado competindo com o plástico de petróleo. A gente sabe muito bem, ah, não, nós temos que descarbonizar a economia. É isso, né? É só, nós temos que descarbonizar a economia, mas quero explorar petróleo na fosa do Amazonas, né? Beleza. É isso, né? Nós temos que descarbonizar a economia, mas o PHB não vai substituir o plástico de petróleo. Vou continuar usando o plástico de petróleo. Então, é isso, né? Na lógica de mercado, é isso, o sistema é esse mesmo, né? Então, pelo menos, entrar no mercado com preço mais baixo, né? do que ele é hoje. Então, isso já seria bastante interessante. Isso, com a vinhaça, né? Já, isso que é legal, né? E sem perder o poder fertilizante, né? Da vinhaça. Qual foi a primeira pergunta? com relação a porcentagem de vinhaça para os reatores? Porque eu lembro da São Martinho, acho que era 2%, não lembro agora. Não, mas eu acho que é zero agora, viu, Sandro, da São Martinho. A informação que eu tive é que eles não estão mais fazendo o biodigestão lá. Ah, tá. É, mas não tenho certeza. Foi uma informação que eu tive, mas eles faziam uma pequena, porque, na verdade, a São Martinho, o que ela tinha de reator lá veio das pesquisas lá do Marco Souza, né? Que era um reator que ele fez, foi a primeira publicação, né, de vinhaça. Até a gente usa, né? Eu tenho esse artigo, né, guardado aqui, porque é de 1992, é o primeiro artigo de biodigestão da vinhaça, junto com o Costa, que é um da, da paisa lá de Alagoas, que eu acho que é de 88, 86, né? Então, a São Martinho veio disso, ela fez o experimento, depois aumentou a escala e ficou. Então, ela usava aquele biogás para secar a levedura, mas a informação que eu tive é que parece que não estão mais. Quem tem experimentos hoje, mas eu não sei como estão andando com experimentos em grande escala, não é experimento, quem está aplicando biodigestão da vinhaça em grande escala hoje é a Raizen, o Ariba, e a Cocal, o grupo Cocal, perto de Presidente Prudente, na Arandiba, se não me engano, na cidade. Eles têm experiências, né, de aplicação, mas eu não conheço, eu não, assim, sei mais ou menos como é o processo, sei o que eles estão usando, mas, assim, como não é pesquisa, né, científica, nós não temos artigos, então nós não temos esses detalhes técnicos, mas sei o que eles estão aplicando, não sei se vai bem, se vai mal, não sei como está, né, mas é isso, tem essas experiências localizadas. ok, obrigada, eu que agradeço. Antes de passar a palavra para o João Viro, Marcelo, é muito gratificante ver você apresentando e falando com esse conhecimento, isso nos dá, vou dizer, com toda tranquilidade, um orgulho da nossa pesquisa brasileira, eu acho, você realmente, mostrando com uma tranquilidade, um conhecimento, um trânsito muito bacana na área, eu fico realmente muito orgulhoso de ser, de poder ter convivido com você e ter aí uma pessoa como um parceiro de pesquisa. Obrigado, eu queria falar com você, Marcelo, uma questão, como é que você olha dentro dessa experiência sua? Primeiro, como esse novo olhar da estação de tratamento de esgoto, não como com o objetivo de atender a um padrão de lançamento, mas pensando nela como uma fábrica de, você tem uma matéria-prima que é o esgoto e você vai transformá-la em vários outros produtos, com valor agregado, como é que você imagina aqui esse conceito, você imagina que ele poderia melhorar com essa história agora da nossa porcentagem de tratamento de esgoto com 50% ainda sem tratamento, como é que você imagina nesse novo marco regulatório do saneamento, será que esse olhar ele pode, de alguma maneira, trazer, pela iniciativa privada, enfim, será que ele pode trazer novas perspectivas, na verdade, de ampliação do tratamento de esgoto agora, com essa visão de que ele é, na verdade, uma matéria-prima para diversos produtos e não mais apenas um custo de tratamento para atender a um padrão de lançamento? Você acha que isso pode ser uma maneira de fomentar a ampliação do tratamento? É o que a gente espera. Da nossa perspectiva científica, como o Léo falou no início, é evitar perdas, é diminuir perdas mesmo. A nossa visão científica é, nós estamos jogando energia fora, nós estamos jogando matéria fora e impactando o meio. Então, de um ponto de vista ambiental, científico, é reduzir perdas de processos e reduzir impactos. Mas, sem dúvida, a partir do momento que isso começa a se viabilizar, vai aumentar o interesse. Imagina que você pague parte de uma estação, de operação de uma estação. Imagine que, eu não estou falando que você pague a estação ou que ela dê lucro. Tem gente ainda que vem com essa perspectiva. Pode ser, eu não vou descartar isso, mas eu não venho dessa perspectiva de que, ah, eu vou pegar meu esgoto, minha água residuária e vou ter lucro com ele, dentro da nossa economia de mercado. Eu não vou descartar, mas também não gostaria de trabalhar com essa perspectiva. mas imagina que o que você pode produzir ali pague parte da operação ou pague a operação. É claro que isso vai ser um estímulo, né? O problema que está é que quando você faz os cenários, quando você vai fazer o seu cenário de investimento, você tem sempre um cenário base. Então, como eu dei o exemplo da vinhaça, o cenário base da vinhaça hoje é jogar no solo, certificação. Quando eu falo de usar um processo, um processamento da vinhaça, por mais que eu tenha produtos gerados ali, por mais que eu tenha, o meu cenário base é muito atrativo financeiramente e não tem taxa interna de retorno, valor presente líquido, payback, que supera aquilo. Não vai ter. Então, mas o que eu aposto no cenário base? Que as regulações ambientais melhoram o nosso cenário base. Que uma hora falam, não pode mais fazer isso com a vinhaça. Não tem mais, da mesma forma que foi com as queimadas, bacana, não pode mais, não pode mais. Já tem elementos científicos suficientes para mostrar que não pode mais fazer isso. Então, tudo, tudo parte desse cenário base. Se eu parto de uma concepção de que minha estação é remoção, eu vou ganhar por metro cúbico tratado, ferrou. Eu vou cobrar do usuário. Toda é a base. Então, é mudança de concepção. Da mesma forma que nós estamos fazendo uma mudança de concepção, uma mudança de conceito científico, a aplicação desse conceito, ou nós vamos ter que usar as regulações ambientais como nossa parceira, por exemplo, eu não sonho a CETESB começar a regulamentar, você, para um prazo de 20, ela não pode mais jogar a vinhaça no solo, vai ter que fazer alguma coisa com ela. E aí a gente tem que dar um jeito, e aí sim a gente tem essa regulação, ou a gente vai ter que mudar a questão mercadológica, porque do marco do saneamento, desse marco, ele vem a água como, na verdade, como mercadoria, então é ali, a água, a mercadoria, e eu estou, vou pagar. Ali, esse conceito, no geral, pode ajudar, pode ajudar a reduzir custos do processo, custos de operação e tudo mais, mas eu duvido que a hora que eles colocarem isso na ponta do lápis, nas TIR, nas VPL, nos Payback, que isso vai entrar. Então, é uma mudança de concepção, e é aquilo que a gente discute muito na engenharia ambiental, é a migrada da economia clássica para uma economia ecológica, para uma economia circular, para uma economia diferenciada, então vai todo, vai um todo da pesquisa, não é só, esse é um pedaço dela, mas sem dúvida, indo no ponto da sua pergunta, eu acho que sim, acho que vai colaborar a partir do momento que ele vai pagar, vai pagar parte das contas, a hora que ele começar a pagar o boleto de energia de quem está operando, ele vai achar interessante, mas não é por isso que ele vai mudar, ele vai mudar a partir do momento que o todo, ali, todo esse ecossistema, mudar também, senão ele vai continuar na dele, fazer vasta das concessões de água que a gente tem, os caras vão jogando, vão jogando, vão jogando, tem as metas, eu vou jogando, até é uma luta do público com o privado aquilo ali, imagina, e assim isso se viabiliza, mas é uma expectativa, não é nossa função, mas eu espero que isso ajude no futuro. na verdade e repassa para o consumidor, toda essa questão, na verdade, se não fecha a conta de energia, isso vai para o consumidor, apagador, está lá, isso vai para o consumidor final, claro, é isso, muito obrigado, Marcelo, Gilviro, por favor, Gilviro, Alô? 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 Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Alô? Oi? Estou ouvindo, Gilviro. Faz a pergunta, Gilviro. Fala. Eu acho que ele não está... Ele está com o microfone desligado. É, agora ele sentiu o chove. Oi, e agora? Estão ouvindo? Isso. Ah, então beleza. Professor Marcelo, parabéns pela apresentação. A minha pergunta é sobre, principalmente, o assunto que foi muito comentado, sobre o uso do hidrogênio. Essa semana, semana passada, mais precisamente, nós fomos acordados pela notícia do nosso governador, Tarcísio de Freitas, em dizer que a indústria automobilística, mais do futuro, não está na tecnologia dos carros elétricos. isso acho que é tão verdade, porque fez com que a Toyota abandonasse sua planta do carro híbrido e passasse a apresentar outras tecnologias. E a semana passada, o carro elétrico foi apresentado em São Paulo, com a presença do governador, dizendo que nós temos condição tecnológica e científica, de contornar, inclusive, grandes problemas que acontecem com mudanças climáticas, no uso dessas tecnologias, fazendo um híbrido, de biometano e também o aproveitamento do etanol para a construção do carro a hidrogênio. Isso nos leva a crer que até então a própria vinhaça vai ser reaproveitada e a Raizen está nessa planta tecnológica de desenvolvimento, fazendo com que realmente essa novidade científica se torne massivamente popular. O que o professor acha disso? Então, obrigado pela pergunta. Bom, são muitas questões envolvidas, né? Vamos pegar pela eletrificação. Eu, assim, não trabalho com balanços ambientais globais, mas já participei de alguns seminários em que os pesquisadores fazem esse balanço do poço à roda, né? Quando você fala de transporte, meio de transporte, o balanço ambiental tem que ser do poço à roda e não do posto à roda, né? O que complica bastante o etanol também, o balanço. De qualquer forma, quando a gente faz isso para várias matrizes, o que realmente tem menores emissões, causa menores emissões, é o flex híbrido, né? É o etanol com o híbrido, que seriam os híbridos leves ou híbridos plug-ins com etanol. Esse é o que menor causaria impacto, menos do que o elétrico. O fato do elétrico hoje estar se popularizando e estar no mundo todo é questão de mercado, né? Então, as coisas não andam exatamente na mesma hora. Então, por que que ainda não fecha o balanço do elétrico? Por conta da mineração do lítio, por conta da volta da bateria, né? Então, os impactos da mineração, o impacto do retorno da bateria, isso é um problema. Eu acho que o futuro, quando a gente discute isso, eu acho que o futuro do transporte, ele passa, de certa forma, pela eletrificação, pelos diversas formas de eletrificação. Então, eu acho que isso é uma realidade. E não é uma realidade pela questão ambiental, né? Eles falam, ah, porque ambientalmente, só lá não. É uma questão econômica. É uma questão econômica. Eles têm muito interesse, as fabricantes de bateria viraram fabricantes de carro. O cara que é o bom fabricante de bateria hoje, o pulinho abriu o ID, né? Grande fabricante de bateria virou um fabricante de carro. Ficou fácil. Ficou fácil fazer o carro. A gente tem que pensar de forma mais ampla. Ou seja, nós vamos continuar insistindo no transporte por veículos, não no transporte público, com a nossa matriz urbana, envolve tudo isso. Mas, ficando mais no nosso campo, no nosso campo, eu acho que essa diversificação é extremamente positiva. Tirando o que é melhor, o que é pior, que balanço é melhor ou pior, a diversificação da matriz é extremamente positiva. Isso é um ponto bastante importante. No entanto, por mais que a gente vá estar diversificando a matriz, ninguém está abandonando e não vai abandonar no nosso sistema a matriz fóssil. A gente não vê sinais disso. Só para vocês terem uma ideia, num seminário que eu fui, num lugar, em outro tempo, não vou dar nomes aqui, e ele estava falando sobre as matrizes energéticas, uma grande empresa que é sustentável, não sei o quê, um professor, né, como nós aqui, levantou lá e falou assim, eu ouvi isso, apareceu, mas você não falou sobre biogás. a resposta foi a seguinte, eu não vou falar sobre biogás, nós temos gás natural de sobra. Nós temos muito gás natural, para que biogás? Isso dá a medida de que é importante a diversificação, é extremamente importante essa diversificação da matriz, eu acho que isso é um grande ganho, não vou dizer qual é melhor, qual é pior, porque depende de como você faz o balanço, depende de como, se na cana entra, entra a monocultura, no balanço, pesa, né, então, depende de como você faz o balanço, dos impactos e tudo mais, mas é muito positivo a diversificação. Mas o que eu vejo, em termos de mercado, o nosso tema é que nós não vamos, no caso médio, esse tempo, abandonar as matrizes fósseis, porque nós estamos com essa diversificação, nós não vamos abandonar, elas vão só mudando. Então, é isso, eu acho que esse pensamento, pelo menos, está na ordem do dia, quem falou que a gente ia falar sobre carro a hidrogênio, falava nisso há, vai, não vão pôr 10 anos, vão pôr 5 anos atrás, que a gente falaria de eletrificação de frota, de carro elétrico competindo com carro a combustão, a gente não falava disso. Então, isso dentro do nosso sistema já é positivo, eu já acho bastante positivo, Juvir, então, acho que independente disso, essa planta de etanol para hidrogênio, né, que estão propondo, agora, já é assim, uma proposta antiga, né, das células a etanol, você, mas eu acredito muito mais no abastecimento com etanol e o reformador de etanol no carro e entrando hidrogênio no sistema. Mas é uma questão mais técnica, né, que, mas o importante é isso, a sua pergunta traz tudo isso, nós estamos discutindo várias matrizes, eu não pensaria isso há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, que a gente estaria nesse momento de discutir várias matrizes energéticas, isso já é muito positivo, isso já é bastante positivo. Alô, muito obrigado, professor, parabéns. Eu que agradeço, obrigado. Aldo, por favor. Já termino. Bom dia a todos, né, parabéns, professor Marcelo, pela apresentação. Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Está cortando um pouco, Aldo. Está cortando um pouco? Queria, para você, em relação a essa questão da mudança das matrizes energéticas, a União Europeia, certo que até daqui a 2035, eles eliminam todos os casos, pela visão do professor, devido a essa tecnologia que vem surgindo, pesquisas, acho que nós conseguimos dar essa combustão para quantos anos? Eu vou pedir a gentileza de você fazer a pergunta pelo chat. Marcos, eu acho que eu entendi mais ou menos, só confirma. É que a União Europeia colocou um marco aí de acabar com os motores da combustão e ele perguntou se o Brasil também poderia fazer isso em quantos anos? É isso, Aldo. Perfeito. Tá. É, eu não consigo dizer, porque não é assim minha área, especificamente, né? Mas eu diria o seguinte, o impacto de um carro elétrico na Europa é muito maior do que no Brasil, pela matriz energética deles. Então, o impacto ambiental que se tem de um carro eletrificado depende muito da matriz. Então, se você pega os balanços que tem, em média, porque depende do país na Europa, mas em média, o impacto de um carro elétrico na Europa é muito maior do que no Brasil. Então, o Brasil seria muito mais interessante a eletrificação, né, do que lá. Mas eu não saberia te dizer, enquanto eu não acredito que a gente vai eletrificar toda a frota, né? Eu pensaria, eu acho hoje, hoje, mas aí é uma visão de alguém que não está nisso. Eu trabalho no processo biológico, então, agora já estou, eu já estou na fase do palpite, tá? É claro que é um palpite de quem está na área, de certa forma, mas eu acho que hoje a melhor forma de propulsão que a gente tem é a híbrida, né? É a melhor forma que a gente tem a menos impactante e a que viabilizaria mais. Mas a pressão pela eletrificação vem, mas, de novo, ela não é uma pressão pela questão ambiental, ela é uma questão pelo mercado, né? Não é à toa, né, que essas indústrias, né, estão vindo, né, no Brasil já temos duas aí potentes elétricas, a BYD e a GWM, né, que estão vindo para o Brasil, né, estão vindo para a América, o Sul, né, estão indo para o Chile, é isso, né, elas estão próximas da mineração, elas estão próximas da matriz produtiva, é isso, então a pressão vai ser, eu não sei como se vai se configurar, né, então as indústrias automobilísticas todas estão apontando para isso, para a eletrificação direta, é isso, mas eu não saberia te responder diretamente isso. Maravilha, professor, muito obrigado. Obrigado, Lão. Eu gostaria, então, de encerrar depois da questão da Jaqueline aí, né, se todos, vou pedir licença, então, Jaqueline, por favor, a pergunta e encerraremos na sequência, obrigado. Obrigada, professor, eu só peço desculpa por não abrir a câmera, porque está dando interferência, aí eu não consigo, aí fica tudo travando. Professor, o que eu queria, assim, só entender, se é viável, em pequena escala, usar essas biorefinarias nas casas populares, porque tem esses painéis solares, né, aí você pensando dela usar o esgoto dela para produzir gás de cozinha, não sei se seria viável, ser sustentável e barato para essa família que já está vulnerável. Tem proposta, Jaqueline, mas, olha, eu acho bem difícil, tá, sabe por quê? Pela questão operacional, esses sistemas de saneamento domiciliares, eu, tendo a não concordar com eles pelo fato de a operação ficar na mão da família, das pessoas, e isso é um problema, são os temas que demandam operação, por menores que sejam, né, então, isso é um problema, eu acredito nisso em pequenas comunidades, isso sim, eu acredito nisso em, se você falar, assim, em comunidades rurais, em assentamentos, né, eu acho que aí sim, você congregar e fazer, descentralizar o tratamento e fazer o tratamento gerar energia, gerar produtos, mas aí, o domiciliar eu acho bastante complexo, acho que as experiências que nós temos, inclusive no meio rural, as experiências não são tão boas assim, e olha que no meio rural, normalmente, as experiências são de tratamento só, sem aproveitamento, né, então, vou voltar aquele exemplo que eu dei da Itaipu, do modelo que eles têm lá, né, ali tem toda uma assessoria técnica, né, para produtores, né, não estou falando de residências, imagina para residência, né, assessoria técnica que tem que ter a operação do sistema, você está mexendo com micro-organismos, você está mexendo com esgoto, né, eu tive uma experiência agora, que nós fomos numa, nós temos um projeto de extensão, é numa comunidade na Mata Atlântica, e eles têm sistemas de tratamento, né, e é uma comunidade, são domiciliares, e são sistemas bem interessantes, funcionam muito bem, inclusive, mas a manutenção do sistema é extremamente difícil, toda vez que você tem que fazer manutenção, você tem que ter esse critério de segurança, você tem que abrir uma fossa, você tem que enfiar a mão, você tem que mexer, ou seja, você está tratando com esgosto, tem patogênicos, né, tem o risco sanitário, ali, então, eu particularmente não acredito no sistema domiciliar para isso, mas acredito em, sim, sistemas em pequenas comunidades, que mais ou menos vai no que o Guilherme falou, né, você fazer sistemas menores, mas em comunidades, não domiciliares, tá, mas tem gente que acredita, viu, Jaqueline, isso é a minha posição com base na nossa visão aqui, mas tem um pessoal da Europa que acredita nisso, tem grupos lá que trabalham com sistemas descentralizados e acreditam fortemente que é possível fazer isso. Obrigada. Obrigado a você. Bom, pessoal, certamente teríamos mais questões aí, mas eu gostaria, então, de agradecer o professor Marcelo Zayati pela brilhante apresentação, pela discussão de temas transversais aí, na verdade, a sua pesquisa, então, muito obrigado, Marcelo, agradeço em nome dos alunos, em nome do programa, da coordenação, pela sua disponibilidade e muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Marcos, é um prazer, pode convidar que eu venho, é muito legal, muito bom estar aqui, bom reencontrá-los, vários aqui, muito bom, muito legal, bom esse bate-papo e agradeço muito a oportunidade de divulgar um pouco a nossa pesquisa. Agradecemos muito, muito, professor. Obrigado, velho, eu que agradeço. Muito obrigado, então, pessoal. Então, com isso, a gente encerra o seminário aí de integração. Muito obrigado, pessoal. Um bom dia a todos. Tchau, gente, bom dia. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau, tchau. Bom dia, bom dia, tchau, tchau.